How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. And you? Eu não aguento mais escutar esse How are you? I'm fine. And you? Vamos aprender uns jeitos mais comuns de cumprimentar um e outro. Fique comigo! Hello! Bem-vindo English by Sarah. Eu sou a Sarah Evangelista, your English teacher. Hoje eu quero passar umas dicas sobre cumprimentando um e outro, tá gente? Tá todo mundo falando esse How are you? I'm fine. Não tem emoção nenhuma nesse How are you? I'm fine. Parece um robot. Eu vou te dar dez jeitos diferentes de falar How are you? Tá bom, gente? Então, number one. How's it going? Como tá as coisas? How's it going? How's it going? Number two. How's your day? Okay? How's your day? Number three. How are you doing? Hey, how you doing? Number four. What are you up to? Okay. What are you up to? Number five. What's going on? Okay. What's going on? And what is going on? Number six. How's life? Number seven. How are things going? How are things going? Number eight. How have you been? Então, eu lioção. How've? How have you been? How've you been? And number ten. What's new? What's new? Hey, Sarah. What's new? Alright, gente. Então, esses são dez jeitos diferentes de falar How are you? Que são os jeitos mais comuns, tá? E não dá pra traduzir pé da letra, tá bom, gente? Porque se tu quer saber como traduzir cada jeito em português, não vai fazer sentido pra você, tá? Então, tu tem que realmente botar tua cabeça pensando em inglês nesse momento. Porque, no real, tu tá só cumprimentando. Não tem muita mistéria, tá, gente? Os dez jeitos diferentes que eu te falei. Eu vou falar mais uma vez, tá? Number one. How's it going? Number two. How's your day? Alright? Number three. How are you doing? Number four. What are you up to? Number five. What's going on? Okay? Number six. How's life? Alright? How's life? Number seven. How are things going? Okay? Number eight. How've you been? Number nine. What's new? Okay? And number ten is what's up. But what's up, the resposta, a resposta é um pouco diferente. What's up, Joey? Então, for the primeiros nove jeitos que eu te falei, que são jeitos de falar how are you, as respostas vai ser todas iguais, tá? Um que eu gosto de falar bastante é, I can't complain, tá? I can't complain que eu não posso reclamar. Same as always. Same as always. Igual que sempre. Mais ou menos, né? What's going on, Sarah? Ah, same as always. I've been busy. Yeah, hey, Sarah. How's life? I've been busy. Um outro que eu uso bastante é, not bad. How are things, Sarah? Hi, not bad. And you? Okay, not bad. De novo, não dá pra reclamar. Tá tudo bem, tá tudo certo. Um outro que a gente usa bastante, I couldn't be better. Tipo, eu não podia ser melhor. I couldn't be better. Tá bom, gente? Então, foi nove jeitos diferentes de falar how are you. E o dez, que foi a última, é what's up. Hey, Sarah, what's up? E no sentido de responder what's up, tu vai só, hi, not much. Tipo, não muito, né? What's up é tipo, em português eu nem sei como traduzir. Mas, tipo, e aí? Mais ou menos assim, é uma what's up que tu fala bastante com só os amigos, né? Os outros tu pode falar com o seu chef, os colegas de trabalho, tudo. Até o what's up com os colegas de trabalho, sim. Mas o chef, não sei. Quando você tá super bem, tu pode responder, I'm fantastic. I knew. Mas, ó, tá vendo? Imagina traduzindo isso perto da letra. Eu tô fantástico. Tô fantástica. Não faz sentido. Em português você nunca ia falar isso, né? What's up? Ai, eu sou fantástica. Tá bom? Não rola. Então, de novo, tem que pensar como um nativo de inglês pra, né, tentar entender como a gente funciona. Tá bom, gente? O outro jeito é super. How are things? Ai, super. And you? Tá bom? Então, fantastic and super, a gente fala quando a gente tá exagerando um pouquinho. Que a gente tá super, super bem. Tá bom, gente? Ok. Eu vou te passar umas respostas pra poder falar quando você não está fazendo super bem. Tá, gente? Não. Tá mal. Tá cansada. Não tá super bem. Tá bom? Então, vamos lá. What's going on? Well, I'm a bit tired. O que é a bit tired? Um pouquinho cansada, né? Well, I'm a bit tired. Or, I'm a bit sleepy. Tô um pouco cansada, né? How are you? I'm a bit sleepy. And you? Ok? Quando tá cansada. O outro jeito a gente fala I've been better. I have been better. Então, I've been better. Que, né, já foi melhor. Tá bom, gente? Gente, e de novo, não dá pra traduzir pé da letra, tá, gente? E são jeitos que nós falamos. Então, se você, né, pratica isso falando, fala no espelho. Pratica bastante que tu vai poder falar também. Igual nativo. Tá bom? Um outro jeito a gente fala também, quando não estamos fazendo super bem. I've seen better days. Que eu já vi dias melhores. I've seen better days. Tu pode também falar I'm not doing so well. Ok? I'm not doing so well. Eu não tô fazendo muito bem hoje em dia. E se você quer saber um jeito engraçado pra responder esse how are you? How are things going? A gente fala de brincadeira honky-doi. É muito, assim, na, de Estados Unidos. Em inglês, até, eu não falo assim, não. Aqui é pra vocês pegar um jeito diferente de falar, de cumprimentar um e outro, tá, gente? Geralmente, a gente fala hi, a gente fala bastante hey. Hey, Sarah, what's going on? How have you been? Ah, I can't complain. And you? Tá bom, gente? É, outra coisa. Good morning. Que é bom dia, né? Normalmente a gente fala morning. Morning. A gente nem fala good morning. A gente fala morning. Morning. Alright? Mas good afternoon, good evening, good night, é tudo igual. Mas lembro, good night é só quando tá encerrando, tá bom, gente? Qualquer dúvida, escreve lá embaixo. Então, se você entendeu esse vídeo, por favor, dá um comentário, comentário, I understand. And não esquece, dá aquele like and subscribe to my channel. Alright, see you soon. Goodbye. Bye. 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 Bye.